Beijo, beijo, beijo Vai lá no meu canal youtube.com.br Se inscreve, dá like, compartilha E manda seus comentários Que isso me ajuda muito E nas próximas semanas Eu vou fazer um momento de responder A galera, então se quiser me mandar Pergunta sobre qualquer assunto, tá? Ah, no youtube pode Pergunta